Nayara Anderi chega falando pra gente sobre um serviço muito importante nessa época do ano que é a limpeza dos jazigos dos entes queridos no cemitério municipal de Pouso Alegre e que tamanho que é aquele cemitério, hein? Tem muita rua, muito tomo, muito jazigo e precisa cuidar, mas tudo com prazo. E aí, Nayara, aquela coisa, brasileiro deixa pra última hora e vive aquela correria nos últimos dias inclusive o V. Exª só foi hoje limpar o túmulo lá dos seus familiares, né? Mas nesse caso tem uma justificativa. Adianta limpar muito antes do dia de finados? Aí chegar lá, nos pôs e chupras, fica tudo sujo. É o que eu estava pensando, é verdade. Parabéns. Mas tem muitos túmulos que a gente vê que acho que não são bem tratados há anos, viu? Mas é o seguinte, a expectativa do cemitério municipal de Pouso Alegre é de receber entre 15 a 20 mil pessoas nesse dia de finados. Com isso aumenta também o movimento nessa véspera do feriado que é, claro, um dia de homenagem aos entes e amigos falecidos. Por isso, hoje mesmo, quando eu fui lá no cemitério de manhã eu vi que já tinha sempre alguém chegando pra fazer a limpeza dos túmulos. A gente confere aí os detalhes nessa reportagem. A gente está com uma expectativa de receber bastante, né? Dos proprietários, do pessoal que vem lavar. Como hoje e amanhã são os dois últimos dias, o fluxo deve aumentar devido a essa situação, essa procura de limpeza nos diasígos. Das 7 às 17h30. E nessa segunda-feira, a gente passando aqui antes das 8 horas da manhã, já era frequente o movimento de pessoas vindo limpar os túmulos. Já. Agora pela manhã, o fluxo já aumenta bastante e no decorrer do dia a expectativa é de receber bastante gente pra essa situação. E hoje eu estou até com roupa e jeito de faxina que eu também vim fazer a limpeza dos túmulos da minha família. E nisso eu encontrei muitas pessoas que ou vieram aproveitar pra fazer o mesmo, pra limpar o túmulo de familiares e amigos, ou ainda aqueles que vieram ganhar uma graninha extra, complementar a renda, fazendo limpeza para terceiros. Ricardo, hoje você veio pra fazer limpeza? Hoje é o meu dia fazer a limpeza. Trabalho pra vida e trabalho pros mortos também. Todo respeito e carinho. E você veio fazer a limpeza pra uma amiga? Pra amiga, pra parente. Assim que a gente trabalha. Aí quantos túmulos você limpa em média por dia? Hoje, no caso, que eu trabalho à tarde, eu faço três, quatro hoje. E tá aí? Todo preparado já? Todo preparado. Pra pessoa me dar o material, eu venho e me mostro o lugar que tem que ser feito. E tamo aqui, firme e forte. Qual que é o tempo, mais ou menos, que você demora pra limpar um túmulo? Olha, uma meia hora, 40 minutos um túmulo. Já deixa preparado pra família vir visitar no final? É, só preparar e eles trazem as flores e deixam arrumadinho aqui pra gente. Só fazer oração no dia dos finatos. Ricardo, há quanto tempo já que você faz? Faz uns 15 anos pra mais. E o que acontece quando sobra material de limpeza? Aí nós trabalhamos assim como uma comunidade. Sobrou, fica pra quem vai precisar lavar. Fica lá na portaria esperando também. Nunca a gente devolve. Tudo que se ganha, se doa, se faz e se passa ao próximo. Assim começa a caridade. A Camila e o Cadu estão aqui fazendo a limpeza de um dos quatro túmulos da família. Já é uma tradição que foi passando desde a sua avó, Camila. Isso. Minha avó vinha limpar onde que o meu tio tá enterrado. E aí ficou minha mãe e minha tia que limpavam. Minha tia faleceu, ficou pra minha mãe. E eu e ela vêm limpar. Hoje ela não pôde vir, tá eu com meu esposo limpando. Isso é só da minha biso e do meu biso. Pra você, o que significa cuidar dos túmulos dos entes queridos? Ah, eles em vida não fazia tanto pra gente que eu acho que não custa a gente vir limpar, deixar limpinho pras pessoas que vão vir, né? Dia dois poder visitar, rezar, agradecer por tudo que eles fizeram pra gente, né? Pedir que eles descansem em paz. Aí hoje é a limpeza e dia dois é a visita pra oração. Isso, aí dia dois a gente vem e visita. É. Então vale lembrar que o prazo pra limpar os túmulos, assim como você viu o pessoal fazendo e os jazigos, vai até esta terça-feira. O prazo para obras, pinturas e rejuntos foi encerrado entre os dias 15 e 22 de outubro. O Pedro explica qual a programação para o dia de finados. Dia dois de novembro. Vai ser das seis às dezessete horas, impreterivelmente. Nós não teremos missas aqui dentro. Porém, as missas serão realizadas na paróquia de Fátima nos seguintes horários. Então a gente vai ter a missa às sete da manhã, às nove e meia, meio-dia, dezesseis e trinta e dezenove horas. Lembrando que a missa das sete da manhã vai ser seguida de uma procissão até o cemitério. E às sete horas também vai haver uma missa ali no Carmelo. Não tem celebração religiosa dentro do cemitério municipal? Dentro do cemitério municipal, não. Agora tem que ficar alerta o seguinte. Quem for visitar o cemitério municipal, levando principalmente objetos de decoração, vasos de planta, não pode descuidar do risco de, claro, focos de dengue. Então, por isso, tem que lembrar de levar vasos e objetos que tenham aquela perfuração embaixo para poder escoar a água. O Pedro destacou que é importante isso tanto para prevenir a transmissão da dengue entre colaboradores do cemitério, visitantes, quando também para evitar o número de focos, porque foram encontrados alguns focos no local. E os vasos que não peguem essa tendência, eles acabam sendo retirados ou colocados deitados. Isso porque a vigilância epidemiológica passa lá pelo local. O Pedro ainda tem um alerta para quem é proprietário de Tumum, lá no cemitério municipal. Após o recadastramento realizado lá em 2012, onde cada proprietário recebeu uma certidão de titularidade nova, cada jazigo recebeu um novo número, lá em 2012. Então, nós estamos solicitando a todos os proprietários hoje que tragam esse número. Esse número pode ser adquirido em qualquer loja de material de construção para a gente poder anexar o jazigo. Aquele número antigo de décadas atrás não vale. Ele não vale. Ele serve de conferência nossa, mas ele não tem mais valia. O Magson, você viu aí que o Ricardo destacou que o pessoal é solidário, acaba passando os materiais que sobram para outras pessoas. E a gente vê essa solidariedade entre todo mundo que está circulando lá. Eu mesmo, enquanto estava limpando o túmulo da minha família, encontrei com o Cres, que é tatuador lá no São Geraldo, e também com a Adriana. Eles estavam lavando dois túmulos da família e aproveitaram até para ceder baldes de água. Nesse caminho, acabei ficando sabendo que tem um gerador inusitado lá no cemitério. Quem é ele? Os coelheiros contaram que tem um coelhinho morando por lá. Olha ele aí. Tem ração e tudo. Quem botou ração para o coelho? O coelheiro acabou comprando a ração. Ele falou que esse coelho apareceu há alguns dias. Na verdade, não é um coelhinho pequeno, não. Viu um coelho bem bonito, está sendo bem tratado. E acabou que escolheu esse túmulo aí para se proteger do tempo. Então, o coelheiro compra a ração, coloca lá para ele e ele não quis sair do cemitério. Ficou por lá mesmo. Entendi. Que belezinha de coelhinho. Deixa ele ir lá, então. Esse animal que é comum você encontrar quando vai ao municipal aqui em Pouso Alegre? Ah, ah. Gatinhos. E muitos gatos já deram cria por lá. Aí acaba que eles acabam conseguindo pessoas para adotarem esses filhotes. Agora, coelho, em todos esses anos que eu frequento, foi a primeira vez que eu vi, viu? Também nunca tinha visto um coelho no cemitério, não. Que coisa. Valeu, Nayara. Obrigado pelos detalhes, pelas informações. Depois, no terradomandu.com.br você confere mais sobre a programação do Dia de Finados em Pouso Alegre.